Lá vem Vasco, condição legal. Olha o cruzamento pra área, pro Dedé! Gol! O Dedé tá maluco, o Dedé tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. O Dedé tá maluco, tá de frente no trem bala, tá parando todo mundo. O Dedé tá maluco, o Dedé tá maluco. Tá de frente no trem bala, tá parando todo mundo. Fala galera. Sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Hoje estamos de volta pra tentar novamente a conquista da pirataça. E como o Alec Gol tava muito ruim no último jogo, eu vou botar o Dedé no ataque. Olha que loucura. O Tio John vai jogar com o Dedé no ataque. Dizem que ele é bom, né? Vamos ver se ele é bom mesmo. Vambora, vamos descobrir. E tá aí, meus amigos. Começa o jogo. Juninho, Fernando Cano, passa a bola pra Eder Luiz. Passou pra Dedé. O Dedé vai fazer. Não acredito. Pô, que isso, Dedé? Pelo amor de Deus, né? Bom, vamos lá, vamos lá. Não deixa, não deixa a Vila Nova, não. Não deixa, não. Não deixa eles fazerem, não. Isso, Dedé. Pega o Dedé. Vamos, Dedé. Vamos, Dedé. Vamos, Dedé. Que isso? Peraí, né? Isso aí, Júlio. Dá um cartão nele, doutor. Isso, agora, hein? Mandar a bola lá pra frente. Agora, Dedé. Dedé. Tá fora, Dedé. Não acredito. Ai, meu Deus do céu. Vambora. Vamos tentar, vamos tentar. O Dedé tem que ser melhor do que o Alexandre. Não é possível. Vamos lá, Dedé. Vamos lá, Dedé. Vambora, 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 vambora. Vamos tentar. Tá impedido. Tá impedido? Ai, não acredito. Pelo amor de Deus. Não é possível. Eu tô me roubando. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar. Vamos, Dedé. Isso. Tira a bola dele. Vamos lá, Juninho. Tira. Passa a bola. Ai, meu Deus. Que isso? Vai lá, rouba. Passa. Isso. Vamos lá. Isso, Diego Souza. Tocou pra Dedé. Agora, Dedé. Faz, Dedé. Vamos lá, Juninho. Agora, hein. É agora, hein. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que perdi muitas chances, cara. O Dedé também. Ninguém tá ajudando, cara. Vamos lá, vamos lá. Não deixa. Vamos embora. Agora, chance dele. Vamos lá. Não deixa, não. Não deixa ele expressar no jogo, não. Vamos embora, galera. Vamos embora. Vamos embora. Tira a bola dele. Tira a bola dele. Vamos lá, Dedé Luiz. Passa pro Dedé, Dedé Luiz. Toca pro Dedé. Juninho. Diogo Souza. Dedé. Vamos embora, Dedé. Calma, Dedé. Calma, Dedé. Calma, Dedé. Calma, Dedé. Calma, Dedé. Tá que tá aparecendo realmente os Trapalhões, cara. Tá aparecendo o episódio dos Trapalhões aí com o Dedé. O mais rápido vai ficar com ela. Meu Deus do céu. Vamos embora. Não deixa ele expressar no jogo, não. Vamos embora, Juninho. Tocou. Éder Luiz. Dedé de novo. Vai, Dedé. Vai, Dedé. Vai, Dedé. Arrisca, Dedé. Chuta, Dedé. Chuta, Dedé. Ai, meu Deus. Não é esse não, Dedé. Pelo amor. Meu Deus do céu, cara. Dedé no ataque tá igual os Trapalhões, mesmo. Só tá voltando o Didi. E o Mussum e o Zacarias ali pra completar. Meu Deus do céu. Vamos embora. Mais um lance. Vamos embora. De novo, acho que... Vamos pro segundo tempo. É, tá bem louco. Tá bem louco mesmo. Mas vamos tentar. Temos que fazer esse gol. De qualquer jeito. Dedé, vamos lá. Acreditei em você, Dedé. Vamos embora. Vamos embora. Não tem substituição. Vamos jogar. Vamos jogar. Tira a bola dele. Tira a bola dele. Não deixa. Não deixa. Vamos embora. Passa essa bola pra frente, gente. Caramba, tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. O time não joga. O time não ajuda. Ninguém toma a bola dos caras. A bola vai pra fora. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Diego Souza. Não acredito, cara. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora a bola dele. Isso. Caramba. Olha. Olha essa bola. Olha essa bola. Olha. Ai, meu Deus. Isso. Salve pelo gongo. Vamos embora, Nilton. Vamos embora, Nilton. Corre. Tocou essa bola. Juninho. O Dedé, Juninho. Agora é de Luiz. Dedé faz. Não acredito. Eu não acredito nisso. Que isso? Não acredito, cara. Não acredito, cara. Como é que o Dedé perde um gol desse, cara? Não acredito nisso. Não é possível, cara. Vamos lá, Dedé. Pelo amor de Deus. Mais uma. Penta. Dá o toque pra alguém, Dedé. Ou então faz. Chuta. Isso. Limpou. Chutou, Dedé. Não acredito, cara. Não é possível, cara. Meu Deus, vamos embora, vamos embora. Mais uma. Mais uma. Juninho. Muito mal. Muito mal. Muito mal, Vasco. Muito mal. Acho que essa escolha pelo Dedé no ataque não foi a solução. Ai, meu Deus. Vou ter que fazer esse gol, cara. Quarta de final. Tem que ganhar esse jogo. Que isso? Que isso? Cartão nele, doutor. Cartão nele. Isso. Não deu nem cartão, cara. Que isso? Vamos lá. Bola, galera. Vamos embora, vamos embora. Toca essa bola. Passou pro Juninho. Dedé. Ah, não acredito. Errou. Bora, Juninho. Cruza essa bola pra área. Cruzou. Dedé faz. É Berluiz. O baixinho é Berluiz. Ele fez o gol que a gente precisava. É, eu esperava o Dedé. Mas quem fez foi o Eberluiz. Que delícia. Isso aí, galera. O jogo tá acabando. O jogo tá acabando. Mas não podemos demorecer. Se der mole, eles passam à frente. Se der mole, eles passam à frente. Vambora. Vambora. Pressiona. Pressiona eles, Dedé. Isso. Vambora. Vambora. Vamos lá. Vamos tentar mais um. Vamos tentar mais um, galera. Vamos tentar mais um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corre atrás. Pega. Pô. Deixa eles ficar fazendo bobinho, não, cara. Deixa eles fazer bobinho, não, cara. Bora. Tira a bola deles. Tira a bola deles. Isso. Agora joga pra táxi. Ai, meu Deus do céu. Dedé. Pega, Dedé. Ai, meu Deus do céu. Juninho. Deluiz. Pega essa bola, Deluiz. Ai, meu Deus do céu. O Deluiz tá capotando de velho ali. Ai, não acredito. Vambora, vambora, vambora. Olha. Olha essa bola. Olha essa bola. Tira a bola dele, maluco. Tira a bola dele, compadre. Ai, meu Deus. Não deixa cruzar. Ai, meu Deus. Vou morrer do coração aqui com esse time. Ai, meu Deus. Esse bote tá muito ruim. É Deluiz. É Deluiz. Ai, meu Deus. Não aguento ser é Deluiz. Vambora, vambora. Tira a bola dele, Adeluiz. Vambora, vambora. Tá acabando o jogo, mas vambora. Tenta mais um. Pressiona. Ah, meu Deus. Acaba o jogo, Júlio. Acabou. 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 É. Passamos o vilão nova. Estamos pra semifinal agora, galera. É isso aí, galera. Agradeço pra vocês por terem assistido essa bagunça aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabe, né? Deixa aquele likezinho aí pra gente, tá bom? Pra fortalecer o canal. E se não tá inscrito, se inscreve também pra acompanhar a nossa bagunça diária aí, valeu? Agradeço a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, Tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON